No mundo dos negócios, as ações da Tupperware fecham em leve alta nesta terça-feira depois de despencar quase 50% um dia antes. Nosso comentarista de business, o Bruno Meier, aqui nos estúdios. Bem-vindo, Bruno. Por que o mercado está tão de mau humor com a empresa, que é uma empresa muito conhecida? Muito conhecida. Bom dia, Tiago, em primeiro lugar. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bem, as ações da Tupperware fecharam com uma alta de 4% na Bolsa de Nova York, é um pequeno leve ajuste, depois de desabar, Tiago, 48% nesta segunda-feira, quase 50%. Como você perguntou, qual é a razão aí, qual o motivo de tanto mau humor para o desmoronamento de uma marca fundada há 77 anos, que virou um verdadeiro símbolo dos famosos potes plásticos, potes de vidro que as pessoas carregam para tudo que é lugar. Bem, a empresa já tem caído na Bolsa nos últimos tempos, mas o desabamento ocorre depois da divulgação de um comunicado, que na verdade é mais do que um comunicado, é uma bomba que assusta qualquer investidor e que esse comunicado diz claramente, abre aspas. Nós temos sérias dúvidas sobre a continuidade do nosso negócio. Imagina quem quer investir ou continuar investindo numa companhia que divulga um comunicado assim, com a informação, inclusive, de que assessores financeiros já foram contratados para buscar uma solução. E tudo isso foi dito às claras. A empresa admite, admitiu que pode ficar sem dinheiro para manter a operação, caso não consiga um aporte ou caso não consiga um financiamento. Para isso, ela já avalia demissões e também outras economias como vendas de ativos de imóveis. Esse comunicado, Tiago, foi uma resposta à Bolsa de Nova Iorque, porque a própria Bolsa de Nova Iorque afirmou que a Tupper, que muita gente não sabe que é uma empresa, porque acho que é só uma marca, corria o risco de ter a ação excluída por não ter divulgado o balanço anual, o último balanço deles. É aquela história, o nome da empresa que vira sinônimo do próprio produto. Agora, o que levou a essa crise? É, você falou bem, ela vira uma marca como tantas outras por aí. Bom, Tiago, é o seguinte, toda empresa, toda, ela precisa se renovar, se reinventar, ainda mais quando ultrapassa mais de sete décadas de existência. A Tupperware foi um fenômeno no mundo para diversas gerações. As novas gerações, talvez não vão lembrar que a marca era até motivo de encontros, onde, em geral, muitas mulheres convidavam amigas, convidavam vizinhas num misto de evento social e ponto de vendas dos potes. E é justamente para essa nova geração que a empresa está muito enfraquecida. Ela não tem aceitação para público mais jovem, que busca outras opções, que busca embalagens, talvez, mais sustentáveis do que o plástico oferecido pela Tupperware. Esse é um dos motivos, Tiago, que o varejo, que especialistas do varejo já apontavam para explicar a queda das vendas desses potes. Fora essa observação, digamos, comportamental da sociedade hoje, o caso da Tupperware acende aí um sinal amarelo também para piora das condições de crédito para empresas americanas. Portanto, é um misto, Tiago, de fraca economia e incapacidade da empresa ou da marca se reinventar no seu segmento. É, que coisa. Estaremos acompanhando com o Bruno Merck, que ainda volta na sessão do Jornal da Manhã. Bom trabalho. Até já. De volta.